Fala galera, é uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de internet, café simulator Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, demorou? Porque hoje nós vamos aqui pesadão ver como é que tá as coisas, ver o que que dá pra ser feito Porque, mano, hoje tá pra trampar, viu? Hoje o trampo é de trampar, tá ligado? Vamos lá, mano, vamos ver o que que dá pra ser feito É, já estralou o dedo no like, mano, já deixou o joinha daquele modelo Porque hoje, mano, não tem, eu acho que hoje a gente zera o jogo, hein, mano, o que que vocês acham? Tá faltando pouco, né? Ou falta muito ainda pra gente zerar? Deixa nos comentários aí Mano, tem que dar uma olhada pra ver se o polícia não vai colar aqui, tá ligado? E já tá, já começa como aqui? Já começa cheio dos bagulho, mano, meu Deus do céu Eu já vou limpar isso aqui de uma vez, já vou abrir ela também Porque aí eu já abro já limpando, tá ligado? Tem que dar uma olhada pra ver se os polícia não vai, não vai querer vir invadir hoje aí, né, mano? Porque senão eu vou perder minhas placas tudo Eu tenho que dar uma olhada nas mineradoras lá pra ver quanto que eu já minerei Pera aí, vou deixar esse lixo aqui agora Vou deixar o lixo aqui porque eu tô preocupado com o bagulho aqui, mano Pera aí Vamos ligar aqui primeiro Ó, entrou alguém aí Vamos entrar, vamos ligar aqui primeiro Aí, tá ligando Aí, vamos comprar o bagulho aqui Pra ver que hora que vai vir Ó, temos boas notícias, não haverá mais visitas Ótimo, vamos dar uma olhada na parada de criptografia Eu não tenho nada não Eu tenho 0,25 bitcoins, não é isso? Como é que eu vendo aqui, mano? Ah, aqui ó, vender Caramba, mano, eu tenho muito bitcoin, mano Eu tenho 6.545 bitcoins E tenho 10.000 litecoins, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui Não tá subindo o litecoin Mano, vamos vender aqui pra gente ver essa fita aqui Deixa eu colocar aqui, ó É... nossa, 2.600, velho Deixa eu botar 500 aqui pra vender Caralho, se eu botar 500 dá 1.000.000, mano 1.000.000 e pouquinho Eita, velho Vou botar 1.000.000 aqui, deixa eu ver Ah, tá Eu não posso vender de 500, não Deixa eu ver De 20 em 20 também não tô podendo vender De 10 em 10 também não consigo Ah, tá Eu não fiz 5.000, não Entendi Eu não fiz 5.000, não Eu tava inteirando 1 Entendi Aqui eu tenho 10 desse aqui Dá 300 reais Ah, eu entendi, pô Eu entendi Então aqui eu não tenho nenhum ainda Eu tenho 545 Então eu posso colocar aqui 0, 545 Ah, velho Que legal Que legal Então vamos deixar minerando aí Vamos deixar minerando Eu tinha arrumado um bocado Eu tava achando que eu tinha 5.000, tá ligado? Mas não, eu tinha 5, velho Eu já ia falar Pronto aí, agora eu tô virando o Batman Se você me dá um cachorro quente Eu vou te dar um cachorro quente não Pera aí Eu me diverti Ó, a galera tá gostando do dinheiro, mano Tá gostando Deixa eu acabar de limpar E eu tô com fome Deixa eu comprar uma comida ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou limpar A lan house E é o seguinte Depois que eu comprar essa lan house Depois que eu limpar essa lan house A gente vai ver o que a gente consegue inovar Porque dinheiro a gente tem muito, tá ligado, galera? Não é pouco, não Eu acho que a gente tá chegando num ápice aqui Que não tem muito pra onde a gente ir Mas não, tá ligado? Mas vambora Vocês querem que eu deixe o trem todo luxuoso? Vou trocar as texturas do chão Vou testar as texturas aqui Trocar as texturas Botar as texturas melhorzinhas Mais bonitas Tá ligado? E o gato tá miando Não sei por que não, mano Você tá maluco Pera aí Eu não consigo limpar ali embaixo, não? Não E as placas? Ué, as placas tá desligadas, velho Tá de sacanagem Vamos ligar tudo aí, meu filho Nossa, eu odeio quando isso acontece, mano Aí Vamos deixar tudo ligado Funcionando filé Porque eu preciso fazer uns bagulho acontecer aqui, nego Vai, meu filho Minera aí Deixa esse trem minerando aí Vamos limpar lá em cima Tem como limpar aqui embaixo também, ó Vamos limpar lá em cima Vocês tão percebendo que eu tô sem barba, né, galera? Vocês tão assim Poxa, Michael tá sem barba, mano Daquele modelo, é isso aí Ó, ficou até bonito aqui Quem não lembra aqui como é que tava? Deixa eu ver se essa mulher A mulher tá jogando futebol, doido Tá querendo um refri Pera aí Eu vou fazer um episódio, mano Só da gente É... Como é que fala? Só da gente É... Entregando É... Comida pra esse povo, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar entregar hoje Deixa eu acabar de limpar aqui Que eu vou ficar no jeito, mano Vou deixar, tipo Eu tinha que ter como Comprar uma geladeirinha Pra deixar dos lados, né, mano Sei lá, mano Deixa eu ver aqui Beleza Tá todo mundo de boa aí Jogando, o que sabe Não tô sendo roubado O cara tá triste, velho Ó, isso aí foi embora Eu tenho que dar uma olhada Nessa parada de temperatura aí, mano Deixa eu ver Tá gelado Tá frio Nossa, muito frio Muito frio mesmo Muito frio, velho Meu Deus do céu Sumi com o ventilador Que legal E tá sem ar-condicionado, hein Aqui, ó Eu vou colocar aqui Vou colocar nessa salinha aqui Que essa salinha é melhor, né, velho Colocar os produtos ali Pô, tá Agora onde é que eu enfiei O meu outro ventilador de teto Ventilador de teto foi pra Narnia Tá ligado, galera? Ventilador de teto foi pra Narnia Infelizmente, não tem muito o que fazer Eu vou deixar essa área aqui, ó Pra mim jogar meus bagulhos Tá ligado? Que eu acho que essa área aqui É a melhor que tem Pra jogar os bagulhinhos fora Os bagulhos fora não, né Vocês entenderam Deixa eu ver como é que tá Aí, pô Ó, tá frio aqui ainda Nossa, aqui tá 16 graus, velho Pera aí Deixa eu ver se é isso aqui Como é que fica 17 Ó, tá aquecendo agora Você tá doido Tem uma galera vindo aqui, mano É Vai esquentar Vai esquentar mais um tiquinho Nossa, mano Tava muito frio Eu tava deixando tudo gelado Eu acho que eu perdi o ventilador, hein, galera Queria falar nada não Eu acho que eu perdi o ventilador de teto Certeza Ó As cadeirinhas tudo bonitinhas Três de um lado Três do outro Desce aí, meu filho Vou pular aqui na sua frente Aqui que eu tô com pressa, tá? Beleza Mano Sabe o que que eu tô pensando? O que que vocês acham? De eu jogar De eu, de vez de colocar no canto assim Eu colocar, tipo Elas no meio Cês já viram as lan house? Que, tipo assim Tem um bagulho no meio Ô, seu mendigo Como é que cê tá, nego? Dá licença aí, mano Eu já não tô com paciência Pra arrumar com cê não, Zé Tô de boa, Zé Tô de boaça Mete o pé daqui Vai lá, vai Vou bater no cê não Só quero que cê vaza Vai lá, meu filho Aí, ó Você atrapalhando os clientes aí, Zé Ah, mano Eu, ó Eu quero ver se ele vai roubar, gente Tem gente nos comentários falando que ele rouba Eu acho que ele não rouba Tu tá indo aonde, filho do capeta? Olha, mano Passou aqui, ó Ele roubou o meu console, véi Eu acho que ele roubou ali Vou dar nem uma porrada Tinha manete aqui E a manete sumiu Ué Toma Cadê? Cadê a manete? Ele roubou, mano A minha manete, véi Filho de uma puta Roubou a minha manete, mano Vocês falaram que ele roubava Ele roubava, ele rouba mesmo, Zé Aí, tô sem manete Será que foi ele que roubou Ou foi o carinha lá? Deixa eu ver o carinha aqui Se ele tá com caixa na mão Tá, não Foi o cara da... Foi o ladrão, não, mano Pô, mano Eu fico bolado, hein Ficar tomando prejuízo assim É ruim, mano Compensa não, tá ligado? Vamos mexer com isso aqui, véi Vamos ter que comprar um outro Vou ter que comprar outra manete aqui, véi Vai ter jeito, não Ó, comprar essa manete aqui É... O que mais que eu ia comprar? Vamos comprar uns posters, mano Vamos comprar uns posters I love in game Game forever Vou comprar todos os posters aqui Que eu sou rica Vamos deixar bonita aqui Vamos deixar as coisas bonitas Deixa eu ver o que mais que dá pra gente comprar de interessante Que eu não comprei ainda Eu acho que eu já comprei quase tudo, né? Ó, fone de ouvido Ventilador É... Cadeira Mano, tô de boa, né? Não tem mais pra onde a gente colocar Só se a gente mudar a nossa armação, tá ligado? Aqui, ó Sabe o que que eu tô pensando? Deixa eu ver um bagulho aqui Se der certo Vai dar bom Se der certo, vai dar bom Nossa senhora Veio poster de tudo quanto é lado, velho Vou pregar os posters aqui Agora veio poster, hein, mano Véi, esse guarda meu de trânsito Tá valendo nada Esse guardinha aí Comprei muito poster, velho Mas o bom é que dá pra decorar, né? Vou botar essas mulheres aqui Pro povo falar Nossa Que legal Que bonito Véi, eu vou dar uma porrada nesse medingo Eu tô com raiva dele hoje Hoje não tem miséria, não Deixa eu ver aqui Vou botar outro aqui, ó Olha, mano O povo entra Sai, sai, entra Pô, velho Roubaram o meu Meu Uai Como é que você tá jogando aí, doido? Me explica Não tava sem manete isso aí? Tava sem manete, velho Agora em é Essa parede aqui é bugada Olha lá Parede louca Parede doida, mano Não entendi, não O cara ali tá jogando Onde é que foi parar essa manete, velho? Onde é que foi parar essa manete? Eu tô viajando aqui, velho Tinha uma manete ali Bora, bora, bora Deixa eu pegar o joystick aqui Que eu tô perdendo dinheiro Vou botar o do Xbox, né, mano? O Xbox no do Play 4, né, nego? Aí, ó Ah, eu acho que ele tava sentado nessa Jogando na outra Não entendi muito o que ele fez ali, não Mas tá valendo Vou pegar mais um poster aqui Dá uma enfeitada, né, mano? No negócio Colocar um poster aqui, ó Eita Aí Colocar os posters, né, mano? Pra galera ver e tudo E se achar legal Olha, eu botei um poster aqui Já tem gente bugando, ó Não vou botar a poster aqui dentro, não Aí É só eu tirar os posters Eu coloco os posters e já buga, gente Aí Não pode botar nada na porta, galera Se colocar alguma coisa na porta, buga Tô fazendo 200 mil já, velho Só o gold Dinheiro pra tudo quanto é lado Eu acho que de poster tá bom Só que essa daqui é bugada Olha aí Olha aí, ficou bom O povo vai sentir uma diferença boa aí Não coloquei, foi lá em cima, né? Tinha que ter colocado lá em cima também Deixa eu dar mais uma averiguada aqui O que que a gente consegue fazer Será que eu consigo atender uma galera agora, mano? Deixa eu dar uma olhada Eu tenho uns produtos aí Uma pessoa bêbada queria entrar Ele entrou, né, velho? Ele entrou Ah, mano Eu tô sendo hackeado, velho Não acredito que eu vou perder meus bitcoins, mano Eu não tava protegido, porra? Ah, mano Vou perder tudo, Zé Tô vendo isso Vou ser roubado geral agora Quando nem a polícia é os hacke, mano Eita Nossa senhora, velho Perdi, mano Perdi dinheiro Perdi Quantos que eu perdi? Deixa eu ver aqui Eu perdi zero ponto alguma coisa Ó Deixa eu já vender isso aqui logo de uma vez Isso Eu já vou botar Mais fácil botar o dinheiro na minha mão Tá ligado? Do que ficar aqui E eu ter que perder, tá ligado? Deixa minerando isso aí, velho Deixa minerando Você pode me dar uma bebida energética? Água doce Água de doce? Água de água doce? Ah, tá Água de água doce Tem gente que bebe água de água gelada? Enviu um cachorro quente e um energético Deixa eu ver se tem energético aqui pra te dar, irmão Tem Quer ver? O cara tem ido embora já? Se tiver ido embora Eu vou tomar energético de qualquer jeito Ó o Nerd Drink aí, ó Deixa eu ver Quem que tá querendo energético aí? Quer ver que o filho da puta já foi embora? Ah, não Aí, nego Tamo junto aí, hein Espero que tenha gostado Mano, sabe o que que dá pra fazer? Dá pra colocar todos os produtos assim Em cada mesa O que que vocês acham? Não é o que o cara querer? É só ele comprar O que que vocês acham? Eu vi um inscrito que falou isso aí pra mim Eu achei interessantíssimo, galera Interessantíssimo Mas não fica sem entregar nada pros outros, tá ligado? Cadê? My Story Eu não gosto Estou saindo Talvez satisfeito Não é um ótimo lugar Mas vale o dinheiro que você paga É, eu gostei Gostaria de recomendar mais Vamos comprar mais Eu não tava protegido, velho Vou comprar a proteção aqui Comprar os bagulho aqui também Manos, temos Algum dinheiro bom aí na conta, né? Temos um dinheiro bom na conta E eu não sei ao certo O que mais a gente vai fazer, galera Ó, já são 22 e 22 ali Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos como é que tá Ó Essa aqui é a nossa lan house, tá vendo? Tá bacana, tá legal O outro tá tentando entrar aqui na cara dura Só que ele não vai entrar, não Coloquei ali outro Outro Outra manete, tudo É aqui que tá Como é que tá funcionando É isso aí, mano Tá vendo? Eu não sei o que a gente pode fazer Eu quero abrir mais espaço Tá ligado? Às vezes se eu colocar essas mesas aqui no meio Assim, ó E colocar uma cadeira de um lado do outro Notebook e tudo Que que é isso aqui, velho? Que bagunça foi essa? Nossa O povo sai mexendo em tudo Eu acho que isso aqui foi o mendigo Que subiu aqui em cima Cês tá ligado, né? Sobe, mano Sai bagunçando tudo Aí, aí eu perco dinheiro desse jeito Bagunça total, irmão Mas tá valendo Mano, deixa nos comentários aí O que a gente pode fazer pra incrementar Temos 215.800 Fizemos aí Já a nossa empresa Já pode se dizer que é rica, né? Vamos fechar aqui E o meu carinha Tá com fome Ô, seu Oswaldo Pelo amor de Deus, mano Trabalha direito aí Porque o seu serviço não tá bom Tá entrando mendigo Tá entrando ladrão Tá entrando tudo Eu vou te demitir Tá me escutando? Eu vou te demitir, irmão Eu vou Vou te demitir Tá ligado? Vou te demitir aí, ó Não tem como não, mano Vou ter que demitir você, velho Tá foda Mano, então é isso É isso Aqui não tem nada pra gente comprar Papapá, bonitinho Entrou porque saiu Eu vou Eu vou Vou comer lá em casa, mano Vou comer lá em casa Pera aí Comer uma refeição, né, mano Antes de dormir Porque eu tô morrendo de fome Pera aí Na geladeira só tem sopa Comer uma rosquinha Comer uma rosquinha, né, nego Pra dormir Ó o fulaninho ali Vamo lá Vamo lá Vamo dormir Porque amanhã é outro dia E vamo ver o que a gente vai aprontar amanhã, né, mano Vou ficando nessa, galera Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau